Olá, crianças pequenas, médias e grandes. Que bom tê-los aqui mais uma vez. Venham, fiquem à vontade. Sintam-se em casa. Porque esse aqui é o meu, é o seu, é o nosso. Tolkien Talk Kids. Eu sou Paula Dugais, contadora de histórias. E este aqui é o quarto episódio da série que conta a história deste livro aqui. Ferreiro do Bosque Maior, de J.R.R. Tolkien. Mas, antes de eu continuar a história, eu vou recitar um poema. Se você se sente triste, se a vida está chata e muito séria, é só se inscrever neste canal. E uma estrela brilhará em férias. E lá estava Ferreiro, caminhando ao lado daquele homem misterioso que usava um capuz que cobria parte de seu rosto. E Ferreiro contou para esse homem a mensagem que a rainha tinha pedido para ele dar ao rei de Féria. A hora chegou. Deixe-o escolher. E quando estavam nos limites de Féria, o homem se virou para Ferreiro e colocou o capuz para trás. Era Alf, o pupilo. Ele que tinha sido aprendiz do carvalheiro. Aquele chato. Que fez o bolo da festividade dos 24 quando Ferreiro encontrou a estrela. E agora era ele quem era o mestre cuca da vila de Bosque Maior. E Ferreiro reconheceu na hora, se lembrava dele. Se lembrava de seus olhos brilhantes enquanto cortava o bolo lá na festividade dos 24. Anos atrás. E agora, Alf deveria ser um homem mais velho, com cabelos brancos, pele enrugada. Mas não. Parecia o mesmo jovem aprendiz que tinha chegado na vila. Anos atrás. Nenhum cabelo branco. Nenhuma listrinha no rosto. E seus olhos brilhavam como se refletissem uma luz. Ele olhava para Ferreiro com os olhos amigáveis. Então ele levantou a sua mão e com o dedo indicador tocou na estrela em sua testa. Não acha, mestre Ferreiro, que é hora de desistir desta coisa? Sei que deve parecer difícil, mas ela não deve pertencer a um homem para sempre. Nem ser guardada como relíquia de família. Ela lhe foi emprestada. E talvez você não tenha pensado que mais alguém precise dela. Quando ouviu isso, Ferreiro não gostou muito, não. Ele queria ficar com a estrela. Queria poder guardá-la como lembrança, sei lá. Mas depois ele pensou. Era um homem generoso. Ele se lembrou com muita gratidão de tudo o que a estrela lhe trouxe. Então, o que eu devo fazer com ela? Devo entregar para a rainha ou para o rei de férias? Você poderia entregá-la para mim, se não achar muito difícil. Você iria comigo até a dispensa e colocaria de volta na caixa onde o seu avô a deixou. Meu avô? Eu não sabia disso. Ninguém sabia. Só eu. Ele a trouxe de fééria. Isso você sabe, sem perguntar. Ele a deixou para trás na esperança de que ela pudesse chegar até você, seu único neto. Então, ele me contou, pois pensava que eu pudesse providenciar isso. Ele era o pai de sua mãe. Eu não sei se ela lhe contou mais sobre ele e se ela, de fato, sabia mais para contar. Cavalcante, ele era chamado e era um grande viajante. Ele vira muitas coisas e podia fazer muitas coisas antes de ter se estabelecido e se tornado mestre coca. Mas ele foi embora quando você tinha apenas dois anos de idade. E eles não encontraram ninguém melhor para segui-lo do que carvalheiro. Pobre homem. Ainda assim, como esperávamos, eu me tornei mestre a tempo. Nesse ano, deverei fazer outro grande bolo. O único coca até hoje onde já se sabe que chegará a fazer dois grandes bolos. E eu gostaria de pôr a estrela nele. Muito bem, você vai tê-la. Mas sabe quem vai encontrá-la? Eu gostaria de saber se você souber, mestre coca. Saber disso deve deixar mais fácil me separar de algo tão querido para mim. Veremos. Nada mais disseram e continuaram o caminho até chegarem à vila. Então, caminharam até o salão que estava todo pintado, de dourado, invernizado e já tinha rolado muita discussão na vila sobre isso. Uns gostaram, outros não gostaram. Mas, como foi de graça, ninguém gastou um centavo, foi tudo por conta do mestre coca. Deixaram ele fazer do jeitinho que ele quis. Então, Alf conduziu o ferreiro por uma pequena porta nos fundos e foram para baixo por uma passagem estreita que levava até a dispensa. Lá, ele acendeu uma vela, destrancou o armário. De dentro do armário, ele tirou uma caixa toda preta e ele abriu a tampa. Um único compartimento estava vazio. O resto estava todo preenchido por diversas especiarias. Os olhos do ferreiro começaram a marejar. Ele colocou a mão na testa e a estrela saiu. Prontamente. Ele sentiu uma repentina apontada de dor e muitas, muitas, muitas lágrimas saíram dos seus olhos. A estrela brilhava forte, mas, curiosamente, ele não podia mais vê-la. Via apenas uma luz brilhando distante na palma da sua mão. E como não via, a estrela pediu que Alf a colocasse na caixa. E assim ele fez. Quando ele pegou a estrela da mão e colocou em seu lugar, o brilho apagou. Você me deu a estrela livremente. Então, eu vou te contar para qual criança ela vai. Ela vai para a criança que você escolher. Ferreiro foi pego de surpresa. E ficou um tempo em silêncio, pensando. Bom, eu fico pensando no que você vai dizer da minha escolha, mas, pensei em Tim, o bisneto de carvalheiro. Eu sei que você tem muitas razões para não gostar do nome carvalheiro, mas Tim é diferente. Ah, eu adoro o pequeno Tim, mas sei que ele não é uma escolha muito óbvia. Eu percebi isso. Ele deve ter uma mãe sábia. e posso te dizer que você também não foi uma escolha óbvia. E eu concordo, de fato. Já tinha escolhido o Tim. Então, por que me pediu para escolher? A rainha quis que perguntasse. E se você tivesse escolhido diferente, eu teria cedido. Então, de repente, ele se deu conta de tudo e se curvou. em reverência ao rei de Feéria. E depois de tudo isso, Ferreiro pegou o caminho de volta para a sua casa. Seu filho ouviu o barulho dos passos de seu pai chegando e saiu correndo para encontrá-lo. Esperei por você desde ontem, meu pai. Nossa, você parece cansado. Deve ter andado muito, né? Muito, de fato, meu filho. Caminhei da madrugada até o entardecer. Eles entraram em casa juntos. Seu filho acendeu as velas e os dois se sentaram à frente da lareira e ficaram um tempo sentados, quietos. Também, uma imensa canseira e um enorme sentimento de perda emanava do ferreiro e o filho percebeu que a estrela não estava mais na testa de seu pai. Fiquei imaginando o que poderia ter acontecido com a estrela. Realmente, deve ser muito difícil. Sinto muito por você, meu pai, mas há algo de muito bom nisso para essa casa. Sabe, mestre Ferreiro, há muito ainda que você pode me ensinar e eu não estou falando do trabalho com ferro. Ferreiro sorriu e pensou que, de fato, ele não sairia mais para longas jornadas e teria muito mais tempo a se dedicar para sua família. Eles searam juntos e, muito tempo depois de já terem terminado de comer, continuaram sentados à mesa conversando. Ferreiro contava para o seu filho todas as suas últimas aventuras em férias e falava também outras coisas que vinham à cabeça. Mas, sobre a escolha do próximo portador da estrela, ele não falou nada. Por fim, o filho olhou para ele e disse Pai, você lembra do dia em que você voltou com a flor? Você parecia um gigante pela sombra. A sombra era a verdade, assim como era a própria rainha com quem você dançou. E mesmo assim, você abriu mão da estrela. Espero que ela vá para alguém que também seja digno dela. A criança deveria ficar agradecida. A criança não vai saber. É assim com esses presentes. Mas, eu a entreguei. E agora, volto para o martelo e a pinça. Amém.